A Rádio Web Cidadania de Presidentes Tancredo Neves neste sábado dia 28 de dezembro do ano de 2019 está na sede da OMCP, Associação União de Moradores de Corte de Pedra e vai conversar agora com o secretário do projeto Transformação que durante 2019 funcionou mais uma vez, mais um ano aqui na sede da associação vamos também aproveitar para fazer uma breve avaliação dos trabalhos de 2019 e também quais são as perspectivas, as esperanças, as noção que a associação tem que possa acontecer no ano de 2020, tudo aquilo que se espera que aconteça ou pelo menos que vai se lutar para que se aconteça dentro da associação converso com o Rosemiro de Jesus Santos, como disse secretário a gente vai começar falando um pouco da função dele dentro do projeto que é secretariar, ajudar o projeto a funcionar como é que foi o projeto Transformação este ano com a redução do recurso aí também certamente houve redução no número de alunos participantes como é que foi o projeto Transformação? Boa tarde Zé, boa tarde Rádio Web Cidadania a gente em primeiro lugar quer agradecer a Deus pela tua participação pelo teu trabalho que há muito tempo já, não posso nem dizer quantos anos você é parceiro em estar divulgando os trabalhos da UMCP aqui pela Bahia através da Rádio Web e também do blog e do Facebook o ano 2019 foi um ano complicado porque a gente perdeu aí recurso, quase 50% do recurso mas a gente pode dizer assim que mesmo com a perda de quase 50% do recurso a gente não teve tanta dificuldade para o funcionamento do projeto a única coisa que a gente se preocupou foi porque a gente diminuiu o tempo o projeto funciona 7 meses e esse ano 2019 a gente teve que trabalhar em 5 meses diminuímos a quantidade de funcionários de parceiros que trabalhavam pelo projeto esse ano só trabalhou a Cláudia na coordenação e eu na secretaria e os professores a quantidade de alunos a gente não diminuiu não a gente continuou com os 72 alunos por ano a gente manteve os 72 apesar de que a gente precisava um pouco mais para colocar mais aluno e a gente conseguiu manter até o final no mês de novembro a gente conseguiu manter os 72 alunos esse ano a gente teve menos falta o ano passado a gente saiu, alguns alunos saiu do projeto durante os sete meses mas esse ano a gente não teve muita ausência dos alunos e foi um trabalho, graças a Deus que a gente só tem a dizer adeus, obrigado e agradecer aos parceiros e amigos principalmente ao CMDCA que é parceiro inicial de todo esse processo a parceria com a prefeitura a gente não deixa de dizer que não teve porque a gente precisou e sempre foi apoiado e assim, esperamos que a gente consiga algo melhor ou manter o mesmo padrão de 2019 e 2020 esse também foi um ano de eleição da associação foi um ano que a associação elegeu uma nova diretoria também esse processo ele ajudou, atrapalhou ou não teve interferência no funcionamento do projeto? a gente no início teve um pouco de preocupação porque assim a gente teve que fazer todo esse processo de mudança da nova diretoria a documentação e às vezes a pior situação às vezes o cartório que não nos ajuda com alguns erros que acontecem na documentação a gente tem que refazer a documentação acaba gastando mais mas não interferiu nos trabalhos da União não então continuamos estamos com alguns projetos em vista para 2020 outras determinações que a gente tem buscado e vamos lutar aí para ver se a gente consegue em 2020 fazer um pouco melhor mas se fizermos igual a 2019 a gente não vai ter o que reclamar só agradecer bom então já que você falou em 2020 vamos pensar no projeto em 2020 há uma tendência de haver ainda uma diminuição do recurso em relação a 2019 dá para manter o projeto mesmo com redução de recurso em relação a 2019? é uma preocupação que a gente tem apesar de que eu tive a semana passada na Aldebleche lá em Salvador e a gente tem uma parcial do recurso nós caímos mais ainda do que o ano passado e nós dependemos é uma parceria muito grande entre cada familiar rural as empresas que patrocina cada familiar rural que tem essa chancela com a gente e a gente precisa desse retorno e a gente não conseguiu concorrer a uma edital independente é como ideia o ideia conseguiu agora conquistou um edital pelo Banco do Nordeste e vai ter um recurso próprio já para ajudar a gente espera que com esse recurso que o Ita vai estar recebendo ele consiga deixar um pouco desse valor que saia pelo fundo municipal para outros projetos que não conseguiu aderir a um edital e conseguir recurso também a gente sabe que é um ano não sei talvez um ano político ninguém sabe se vai ter alguma parceria alguma ajuda mas a expectativa é grande a gente espera não mudar o equilíbrio dos outros anos e manter os 72 alunos e continuar o projeto do transformação em 2020 com o mesmo o mesmo jeito o mesmo equilíbrio a mesma forma em 2019 2019 foi um ano de realização do torneio de futebol do bazar para garinhar fundos para a associação é uma tendência isso continuar acontecendo em 2020? é a gente tem que fazer alguma coisa porque por exemplo em reunião do conselho a gente sempre tem falado que às vezes a gente só espera pelo fundo municipal da criança e do adolescente e acho que as instituições elas tem que começar a buscar uma independência e essa independência ela só vai acontecer se nós realizarmos algumas coisas independente livre do fundo municipal da criança e do adolescente nós conseguimos uma base de quase 2.500 com o futebol com o nosso torneio beneficente hoje a gente tem um salão aqui que graças a Deus ajudou esse dinheiro tem ajudado em algumas coisas nós pedimos algumas ajudas fizemos o bazar levantamos alguns recursos e a gente vai tentar fazer o melhor para que você uma das pessoas que tem contribuído também é com a gente então a gente vai tentar conseguir meios também para manter esses eventos em 2020 até mesmo para ajudar em alguma coisa no projeto em outras coisas da associação que a gente não tem fundos lucrativos não tem um caixa para que a gente possa manter a nossa despesa então é preciso fazer alguns eventos para levantar esses fundos para continuar os trabalhos na aula inaugural do projeto descobrindo talentos do IDEA lá no ginásio de esporte você disse ao prefeito e ao presidente do CMDCA na aula inaugural que no ano que vem espera do poder público uma atitude diferente em relação a questão do projeto em relação a uma série de outras questões e na aula de encerramento também do próprio projeto você voltou a citar a sua fala da aula inaugural de fato o que é que você espera que o poder público faça para não deixar que as associações venham a parar com os projetos o que é que você acha que está faltando aí e o poder público ainda pode chegar junto para ajudar é o seguinte às vezes tem pessoas que não compreendem a nossa provocação a nossa o nosso pedido a nossa entigada que a gente faz a futucada ao poder público que é o seguinte o fundo municipal é imposto que são pagos e são direcionados para o fundo municipal para esses trabalhos sociais que acontecem hoje nós temos quatro associações quatro instituições que realizam trabalhos sociais e que na verdade não é apenas a instituição que recebe o galardão ou valores por esse trabalho realizado mas também leva o nome da prefeitura então o prefeito recebe lá o seu valor porque todo lugar que a gente vai a gente fala do fundo municipal fala do conselho da criança e do adolescente e fala também do apoio da prefeitura eu particularmente como não sou político diretamente eu sou indiretamente cobro os direitos eu acho que a prefeitura deveria ter a possibilidade além do imposto tentar dar um apoio para a gente financeiro para que esses projetos possam continuar acontecendo nas instituições eu não digo que vai tirar muito mas quem sabe com os deputados que foram parceiros deles fazer algumas emendas buscar algum apoio através da assistência social que nós temos a secretaria aí para que pudesse injetar mais um pouco de valor para valorizar esses trabalhos sociais que acontecem ou seja um trabalho que já tem oito ter instituições que tem oito outras tem nove outras tem dez anos que já vem fazendo acontecer e é um trabalho que se hoje parar não é só a instituição que vai perder é o município porque está sendo exemplo para outras cidades está sendo exemplo para outras localidades que está vendo e a gente sabe que tem outras instituições no município que gostaria de estar fazendo isso por exemplo hoje a gente tem escrito nós não sabemos se vai poder concorrer ao direito do fundo municipal mas nós temos a associação da Umba Umba que hoje quer fazer o trabalho social e também quer aderir esse valor que entra no fundo municipal mas se o ano passado a gente conseguiu apenas 195 mil esse ano a gente pode chegar a 140 a 130 e como é que a gente vai conseguir dar mais apoio a outras instituições ou ampliar o projeto então quando eu futurco provoco assistência social e provoco os poderes públicos é que posso olhar que é um trabalho que valoriza o município faz as crianças do município ter um trabalho a mais da sua aula normal de escola e possibilita o mundo do município crescer então quando eu provoco é nisso e eu acredito que há possibilidade só depende deles quererem fazer acontecer Rosaneiro dos Santos a Rádio Web Cidadania de Presidente Tancredo Neves lhe agradece pela concessão desta entrevista obrigado Zé a gente agradece a participação agradece o apoio da Rádio Web a gente sabe que o município é carente de comunicação e você tem colocado à disposição da comunidade de Presidente Tancredo Neves essa possibilidade de levar as pessoas que tem acesso à internet ao Facebook as informações das instituições principalmente sindicato associações enfim a gente agradece a sua participação e diz pra você a gente não vai te soltar a gente quer você com a gente o ano 2020 pra poder continuar levando a informação como você disse que é um canal de informação para a comunidade e para a região obrigado Rádio Web Cidadania seis anos a informação para a formação do cidadão E ação para a impossibilidade de compartilhar de compartilhar associações Elizabeth espere o 2030 em para a ��고